Olá meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Vamos dar início a mais um Conversa Jurídica, que você sabe é o seu programa mensal para a gente bater um papo sobre direito imobiliário, notarial e registral. Hoje o programa é um programa junino, não sei se vocês estão vendo aí, mas eu vi em caráter aqui, tá vendo meu terno quadriculado. Nosso tema de hoje é bastante interessante, gente, é promessa de compra e venda. Um dia eu trouxe dois grandes amigos aqui, além de especialistas no assunto, são dois grandes amigos pessoais, até porque meu programa, as minhas regras, só vem aqui quem é meu amigo, tô brincando, vem aqui quem sabe falar do assunto. Então estou aqui com dois grandes amigos, que é Augusto Lócio, que é advogado integrante tanto da CDI quanto da CNR, e minha querida amiga Fernanda Quinteiro, que também é advogada integrante tanto da CDI quanto da CNR. Queria agradecer inicialmente aqui a toda a estrutura da ESA, mais uma vez, na pessoa do diretor Mário Guimarães, que passou aqui há pouco nos prestigiando. Meu amigo Carlos, que está aqui, você conhece Carlos, você que acompanha o programa, você sabe quem é Carlos. Carlos está aqui dando toda a estrutura técnica para que esse programa vá ao ar, enquanto você está aí, meu amigo, curtindo uma fogueirinha do São João. Então vamos lá, vamos dar início aqui, que nosso programa tem muita coisa para a gente tratar hoje. Meus queridos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos tratar hoje dos aspectos relevantes da promessa de compra e venda, que é um assunto que muita gente tem interesse, e é, digamos assim, que o instrumento preliminar que se faz em toda aquisição imobiliária. Então vamos para o que interessa, vamos bater aqui um papo com quem sabe. Então vamos lá, vou começar com meu amigo Augusto Lócio, meu querido amigo. Meu amigo, conte aqui para os nossos telespectadores, quase que não saem, quais são os cuidados iniciais que a gente precisa ter para elaborar uma boa promessa de compra e venda. Rebeca, primeiro eu queria agradecer o convite, parabenizar você por essa super apresentadora que você se tornou, realmente é o programa, né, conversa jurídica, e conversar com você e com os advogados é sempre um imenso prazer. Então, voltando ao tema, esse é um tema muito importante para o direito imobiliário, porque inclusive a promessa de compra e venda hoje é o instrumento mais utilizado no direito imobiliário, no negócio imobiliário. Nós temos hoje uma questão importante em relação a esse tema, que nós temos que ter muito cuidado como nós pensamos antes de realizar a promessa de compra e venda. A gente precisa analisar primeiro quais são os requisitos, mas antes de pensar nos requisitos, como é que esse instrumento vai, como o contrato preliminar se tornar um contrato principal de compra e venda, e como ele vai ser registrado no cartório de registro de imóveis. Hoje eu fico muito feliz de estar aqui com a Fernanda Quinteiro, que é uma grande especialista no direito registral, e quando ela falar, escuta e preste atenção, porque você vai saber o que precisa para registrar uma promessa de compra e venda. Mas falando das cláusulas principais, a gente tem que ter um tripé muito importante na promessa de compra e venda. Primeiro, as partes. Segundo, o objeto, que seria o imóvel. E, no caso, qual é o negócio que está sendo realizado em relação àquela questão imobiliária, porque a gente está tratando agora de compra e venda, então a gente tem que entender quais são as características de uma compra e venda. o preço, e aí quando eu falo do preço, a forma do pagamento. Eu destacaria esses três elementos. As partes, o imóvel e o preço, e a forma de pagamento. E também, de forma paralela, as multas atrasadas à inadimplência. Então, isso é muito importante, que a gente possa, antes de fazer a promessa de compra e venda, a gente ter um checklist de uma diligência prévia, uma due diligence importante, feita com critério, para que a gente entenda que as partes podem realizar aquele negócio, são legítimas para realizar aquele negócio. Ou seja, é o proprietário que está vendendo o imóvel. Se ele tem capacidade para realizar aquele negócio, se ele realmente tem idade para realizar um negócio de compra e venda. Se ele é um procurador devidamente habilitado, com poderes específicos na procuração para a compra e venda. Se ele for pessoa jurídica, se ele realmente tem poderes para realização, quem está ali representando poderes para a venda do imóvel. Se for tratar do imóvel... E aí, a gente já pulando, porque a gente tem pouco tempo aqui. Eu só estou destacando pontos para que vocês pensem a elaborar a promessa. O imóvel, se ele está regularizado, se é o imóvel registrado, se ele tem uma boa qualificação no cartório de registro de imóveis, se ele tem uma matrícula aberta. E, volto a dizer, não existe negócio imobiliário sem uma certidão de matrícula. Para que se verifique se realmente a parte pode realizar aquele negócio e se também aquele imóvel tem uma boa qualificação registral. E o que seria a qualificação registral? Saber se realmente vai precisar de uma regularização futura que possa impactar nesse negócio. Muitas vezes, a gente tem um imóvel que não tem matrícula, que ele não está bem discriminado na matrícula do imóvel. Vai precisar abrir essa matrícula, vai precisar fazer ratificação diária, vai precisar fazer averbação de construção. Então, tudo isso é custo. E esse custo vai impactar no negócio do qual está sendo negociado. Então, isso é muito importante. A outra questão é a questão do preço. Então, ter muito cuidado. Ao tratar de discriminar de forma clara o preço que está sendo pago e a forma desse pagamento. E juros, multa. Isso tem que ter muito critério. Porque, lá na frente, isso pode também impactar de forma muito forte no bolso do seu cliente. Então, outra questão que também chama a atenção que os advogados precisam ter cuidado é entender também o Instituto do Direito da Evicção. Em regra, o vendedor responde pelo direito da evicção. E o que seria isso? Seria, em caso ocorra a nulidade do seu título de proprietário, ou seja, a sua condição de proprietário, através de uma demanda judicial precedente ou de uma questão que possa anular a sua propriedade, do qual o permite vender aquele imóvel, quem está comprando será impactado. Então, será anulado também o negócio. E aí, quem vendeu responde devolvendo o dinheiro e também com uma possível indenização. Só que, essa é a regra. Se no contrato de promessa de compra e venda estiver lá ou na escritura que ele não responde, quem está comprando pode realmente também ter um problema. Se houver essa nulidade do título de propriedade, ele não ter que, na verdade, ser aí indenizado. Então, isso é muito importante, porque eu já vi também acontecer das pessoas colocarem essa cláusula e o advogado não perceber, porque não entendia qual seria essa consequência e deixou a cláusula colocar e foi colocada de forma, realmente, de forma até de má fé pela outra parte. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, se você considerar as partes, a qualificação do bem, o preço e a forma de pagamento, eu acho que esses são os elementos que nós temos que ter o maior cuidado numa promessa de compra e venda. A outra questão também chama a atenção para a questão do sinal e da questão da posse do imóvel. Quando se trata do sinal que você vai pagar, você tem que ter sempre uma proporcionalidade de que, quando você faz uma promessa de compra e venda, você está passando ali, se você passa a posse para o prometente comprador, todos os direitos ali, já você está antecipando os direitos de propriedade, no caso de usar e gozar do bem, menos o de dispor dele, que só quando houver a transferência, ele vai poder, ou seja, poder vender. Então, se você vai passar para quem está comprando o seu imóvel, o seu cliente está vendendo o imóvel, você vai entregar o uso desse imóvel, tem que se ter muito cuidado e o sinal tem que ser um valor alto. Por quê? Porque na hora que ele estiver na posse, em caso de uma rescisão contratual ou no caso de uma indade imprência, vai ser preciso uma ação judicial, muitas vezes, e vai demorar e vai ter um prejuízo muito grande para poder retirar essa pessoa do imóvel. Então, se vai entregar a posse do imóvel na promessa de compra e venda, o sinal tem que ser o quê? Mais alto. Eu indico não entregar a posse ou não permitir na promessa de compra e venda, essa posse, mesmo que precária, ela vai ter uma dificuldade prática judicial para quem a entrega. Então, ou o sinal é alto ou não entrega a posse. Eu indico geralmente que você não entregar a posse antes da escritura de compra e venda. É uma questão que você tem que ter muito cuidado ao assim fazer. Fazendo essas considerações, eu acho que eu já dei uma certa, uma boa introdução. vou passar a palavra aqui para a minha queridíssima e professora Rebeca, para que ela aqui passe para quem entende. Então, vamos lá. Vou passar agora, para que você tenhaúdulos, não precisa puxar as posse das piadas para Gru rituals para recingar as falhas que não adiantam a analysts ou não. Então, a gente, essa acus wifi, O que é isso? O que é isso? É, vocês estavam me escutando? Eu acho que estavam, né? Então, você corre o risco de fazer um contrato de compra e venda que não possa ser execuível. E a gente pensa que tudo vai dar certo, mas pode ser que dê errado. E quando der errado e você tiver pego um modelo da internet para o seu cliente, você não vai poder dizer a ele que pegou uma minuta da internet, né? Então, tenham cuidado, estudem para fazer um contrato realmente seguro para o cliente de vocês. Mas é aí que eu passo para a Fernanda perguntando o seguinte. Tudo bem, esse contrato que o Augusto indicou, se você seguir ali a risca, realmente vai estar ali resguardando as partes. Mas o que precisa ter, Fernanda? Me conte aqui, você com sua experiência registral. O que é que esse contrato precisa ter? O que é que as partes precisam observar para conseguir registrar essa promessa de compra e venda no cartório de imóveis? Bem, primeiramente, eu agradeço o convite, Rebeca. Gentilmente, com confiança, com carinho. Mas vamos lá. O colega Augusto, ele já detalhou aqui, como você bem falou, que precisa na elaboração do contrato de promessa de compra e venda. Porém, quando a gente submete o contrato ao registro imobiliário, a gente tem que ter em mente que o registrador vai seguir, ele vai ter que obedecer regras que são estabelecidas pela legislação federal e também pelo nosso código de normas, que ele detalha, ele esmiúça algumas exigências. Então, além do que o Augusto já apontou, no que diz respeito a requisitos para os fins do registro. Então, focando na questão das partes envolvidas. Além do que ele já falou, agente capaz, toda uma verificação da matrícula, por exemplo, para verificar a disponibilidade do imóvel, se ele está livre de ônus. Então, no que diz respeito às partes, eu saliento que as partes devem ser devidamente qualificadas da forma que o código de normas exige. Então, uma coisa que eu chamo muita atenção na qualificação das partes é o estado civil das partes contratantes. Aquele que adquiriu com um determinado estado civil e hoje está transmitindo com outro estado civil. O que é que aconteceu nesse intervalo aí e que não consta na matrícula e que pode vir a ser um problema. Então, no momento de qualificar as partes, de analisar a documentação e qualificá-las devidamente, eu chamo a atenção para essa questão do estado civil, que é bem importante. porque o cartório vai, ao registrar, vai observar isso. Vai observar e vai ter que cumprir os princípios, continuidade. E, no que diz respeito à qualificação das partes, também o princípio da especialidade subjetiva. Então, o nosso código de normas, ele traz, ele elenca, se não me engano, são cinco ou seis incisos. E, no que diz respeito às partes, a qualificação correta, de acordo com o que estabelece o código de normas, a descrição detalhada do imóvel, sua descrição conforme consta da matrícula ou da transcrição, acrescida das informações da ficha cadastral do município, as informações do cadastro do SPU, no caso do imóvel, esse terreno de marinha, qual regime, qual ocupação, se é a foramento. E detalhar como se você estivesse fazendo aquele trabalho, pensando futuramente na transformação daquele contrato em uma escritura definitiva. Então, muita gente, ao celebrar, muita gente desavisada ou não estando devidamente assessorada, faz os negócios, mas não se preocupa em formalizar corretamente. E aí, chega no católico com um recípro de compra e venda, com um modelo de internet, com um formulário de livraria, achando que vai poder registrar. E, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não vai poder registrar. Vai esbarrar nessa necessidade de quem tem esses requisitos. Outra coisa importante, além da qualificação correta das partes, a descrição detalhada do imóvel, a questão do preço, forma de pagamento, prazo, e também a estipulação de correção monetária, juros, enfim. E um detalhe muito importante, que tem toda uma... que tem uma importância muito grande, que é a questão do contrato sem caráter irrevogável ou irretratável, ou comportar a cláusula de arrependimento. Porque aí, a existência ou não dessa cláusula, né, de retratabilidade, ela tem um efeito distinto. Ao ser registrada, ela tem efeitos distintos. Então, existem artigos no Código de Normas, na parte do registro de imóveis, que esmiúça, que detalha esses requisitos para os fins do registro. E quando o advogado, né, foi elaborar o contrato, né, observar as orientações de doutor Augusto, e também pegar o Código de Normas, dar uma olhadinha nessa parte que trata dos requisitos para o registro, para poder complementar o contrato e ele ser acatado. Fernanda, ainda na parte registral, além da promessa de compra e venda, né, porque a gente sabe que ela pode ser feita por instrumento público, mas não é comum, já que a própria lei autoriza que seja feita por instrumento particular e tem ingresso no registro. Mas, além do instrumento da promessa de compra e venda, a parte precisa levar outros documentos adicionais, leva contas de vias, as firmas precisam estar reconhecidas, muita gente não sabe disso. Pronto. Aqui a gente vai, já vai tratar da questão do acesso dos instrumentos particulares ao registro de imóveis. E aí seria uma tratativa destinada aos instrumentos particulares como um todo, né. E o instrumento da promessa de compra e venda não poderia deixar de obedecer esse requisito. Então, o mínimo que se pede é que seja apresentado em duas vias, com as firmas reconhecidas das partes e testemunhas, tá. Muitos pensam que a exigência da presença de duas testemunhas foi abolida, mas não foi, né. Os cartórios continuam a exigir, porque é uma questão de segurança, né. O contrato da promessa de compra e venda, ele é celebrado entre particulares. Ele não é celebrado na presença de um tabelião, né. Ele não é um instrumento como um título judicial que é produzido na presença do juiz, né, do poder judiciário. Então, como é um documento celebrado entre partes, entre particulares, precisa de um mínimo de segurança jurídica. E a firma reconhecida, a presença de testemunhas, é o mínimo que se pede de segurança jurídica para poder o contrato ter acesso ao registro e produzir os seus efeitos, né. Precisa de, no mínimo, duas vias. Por quê? Porque, pelo menos, uma via original ao final do registro ficará no arquivo do cartório, né. E a outra via será devolvida ao interessado, né, com as etiquetas de certificação, carimbos, né, o que for necessário. E, em se tratando de duas partes, eu aconselharia que fossem apresentadas três vias. Cada uma, no caso, fica com uma. Isso. Além disso, os documentos das partes, né, cédula de identidade ou CNH em cópias autenticadas, né, as certidões que comprovam o estado civil, né, os solteiros, o sertão de casamento, né, os casados, divorciados, viúvos ou separados, né, a sertão de casamento atualizada com essa condição averbada, né, as certidões que dizem respeito à regularidade tributária do imóvel, né, que o imóvel está aqui com o IPTU ou, pelo menos, que conste no contrato, né, aquela cláusula de que o adquirente tem ciência de eventuais débitos e quem vai assumir esses débitos? Ele vai assumir, vai fazer um ajuste no preço ou vai ficar constando que, a partir da posse, ele vai assumir, mas o que ficou para trás é de responsabilidade do transmitente, né, e, no caso de haver regulamentação, né, a nível de lei municipal, né, o Código Tributário Municipal, exigir que, para registrar uma promessa de compra e venda, o cartório exija o recolhimento prévio do ITBI, né, a guia do ITBI quitada e a sua certidão de quitação, né, outros documentos, conforme o caso, a gente vai analisando, né. Tem que ter uma coisa muito importante em relação a essa questão da firma e depois de ser a firma, é que as pessoas não se atentam, que o representante de firma, ela deixa de forma taxativa qual foi a data que aquele instrumento foi assinado, foi realizado. Então, para determinadas ações, é muito importante, na controladora Boa Fé, a data da realização daquele instrumento. Então, em relação até aos embargos de terceiros, em relação à questão da própria agilitação, tem algumas situações que, algumas alegações de outras partes, elas acabam sendo confrontadas por o reconhecimento da firma, por causa da data, da demonstração da data que aquele documento foi realizado. Então, isso é muito importante. Isso é o que, realmente, realizou um instrumento particular repito para deixar claro que as partes assinadas naquela data. É muito bom, Augusto, pontuar isso, porque a Fernanda trouxe como requisito o reconhecimento da firma para fins de ingresso dessa promessa no cartório de imóveis, mas, independentemente se você vai registrar, porque nem em todo caso, e a gente vai tratar sobre isso aqui, mas nem em todo caso as partes registram a promessa de compra e venda. Mas, independentemente disso, como Augusto disse, esse reconhecimento de firma serve lá na frente para várias coisas, como ele citou, e eu vou acrescentar aqui, vamos imaginar que você faça uma promessa de compra e venda e precise, por alguma razão, entrar com a uscapião. Então, você vai precisar demonstrar a posse imãs pacífica. Então, já peguei casos de clientes que chegaram, compraram, tem um contrato datado de 2010, mas que não foi reconhecido firma, foi reconhecido firma agora. Então, veja como enfraquece. Não que a gente não possa comprovar por meio de outros documentos, mas se a gente tivesse aquele contrato com firma reconhecida e sendo o reconhecimento de firma um ato de exercício de fé pública do tabeleão, que marca, como Augusto diz, a data, um momento, ficaria muito mais forte esse instrumento. É muita coisa aqui para vocês, meu amigo. Na quinta-feira de São João, a gente com conteúdo desse, você só deixa seu cliente passar perrengue se você quiser, porque aqui é muita dica boa. E agora, vamos... Oi. Só vou aproveitar, porque a senhora, ela falou um grande que a senhora está que a senhora está na democracia, é muito importante, desde o ano que vocês têm o negócio para ser assessorado, façam esses documentos, façam essa ministra. E como é que vocês podem fazer essa ministra? Peguem a ministra, peguem o código de normas, peguem lá, como a senhora falou, a senhora falou, que a senhora falou, que a senhora está a senhora falou, mas coloquem lá o símbolo de equilíbrio da promessa, como pode ser uma mãe que a senhora falou. Levando em consideração, como ela falou, o equilíbrio para discutir a definitiva, destaquem essa parte de amarelo, peguem as salvas principais que a senhora falou, coloquem o dedinho, para que isso, o dedinho, o dedinho está, para que não passem por um problema, e a mãe não conseguiu registrar, como ela falou, uma promessa de cumprimento. às vezes, a promessa de cumprimento não é necessária para imediato o registro, mas acontece, muitas vezes, de que aquilo vai se passando em contato, a segurança do imóvel começa a ficar ameaçada, e você, obrigatoriamente, vai ter que registrar essa promessa para garantir que não haja uma vítima venda. E, neste momento, quando você for fazer, por exemplo, que eu já passei por isso, aconteceu isso com, na verdade, eu tenho aqui no próprio livro, que foi uma grande dificuldade para se especializar, porque a promessa dele não era eficaz no âmbito do registro. Criava uma relação obrigacional, mas com a pessoa que já tinha falecido, eles tinham problemas de igualização e só que eles queriam resolver era quem já faleceu. Então, esse é um problema que a gente tem que ter cuidado. Então, eu acho que essa elaboração dessa medida prévia é importante para vocês que estão começando aí no anário do Ombriado. Já pegando um ganso aqui de Augusto, e quem falou essa questão do registro, que nem sempre registra, eu queria saber que tem muita gente que tem dúvida. Pergunta, ah, eu devo registrar a promessa, Fernanda, queria que você compartilhasse aqui com a gente quais são as vantagens de se fazer, principalmente naqueles casos em que o pagamento é a prazo, vai ser pago em várias parcelas, eu estou fazendo, por exemplo, um caso que o cliente vai pagar em 36 parcelas. Então, nesse caso, talvez seja aconselhável fazer o registro da promessa. Então, Fernanda, quais seriam as vantagens, os efeitos de se registrar no cartório de imóveis uma promessa de compra e venda? Bem, eu destacaria duas vantagens que são, que são importantíssimas com o registro. Uma delas é a publicidade. Uma vez que você registra, você vai registrar lá na matrícula do imóvel. Vai ficar lá no histórico do imóvel que aquele negócio foi celebrado. E aí, você levou para o âmbito da publicidade. Saiu do campo meramente obrigacional. E o outro efeito que eu destaco é que ao registrar, você impede que aquele imóvel fique sujeito à disponibilidade do promitente vendedor e também às suas dívidas. De repente, você tem, comprou um imóvel a prazo, não foi ao cartório, não registrou e, por algum motivo, depois de um tempo, você chega ao cartório, apresenta registro e se depara com o imóvel lá, com uma cláusula ou com uma indisponibilidade averbada, com uma penhora, com um arresto, um sequestro. E aí, você toma aquele susto e uma coisa que poderia ter sido evitada com o simples registro. E, no caso da promessa de compra e venda, contemplar a cláusula de irrevocabilidade do negócio, ela confere o direito à adjudicação. No caso de, futuramente, não havendo possibilidade por alguma circunstância de celebrar a escritura definitiva pelos meios ordinários, o que nós já conhecemos, através do cartório, fazendo todo o procedimento através do cartório de notas e, posteriormente, o registro, você ter como ingressar com uma ação para obter a declaração da titularidade, de que você se tornou proprietário, demonstrando que houve o pagamento integral do preço, que você preenche os requisitos, e aí você não ficaria prejudicado. Então, eu vislumbro esses, não seriam nem dois, seriam três, três grandes vantagens de você promover o registro da promessa, que é uma coisa que a gente sabe que não é muito comum, está meio desuso, e aí normalmente registra-se a promessa no caso desse negócio ser alienado, desse imóvel ser alienado posteriormente, sem a celebração da escritura definitiva, através de sessões sucessivas até chegar na escritura definitiva. Então, esse é o caso mais comum que a gente vê que as pessoas vão registrar porque precisam registrar, porque são levados, são obrigados a registrar para que possa chegar a registrar o título definitivo. Esse caso que a Fernanda falou é interessante, que é aquele caso em que você tem uma promessa de compra e venda e as partes fizeram a cessão de direitos, e a escritura está sendo lavrada de A, então A prometeu para B que cedeu para C e a escritura está sendo lavrada de A para C em cumprimento da promessa e da cessão. Nesse caso, se você não sabe, será exigido pelo cartório de imóveis o registro para registrar essa escritura definitiva vai ser exigido pelo princípio da continuidade, vai ser exigido o registro da promessa, o registro da cessão e o registro da escritura, porque aquela escritura ela foi lavrada em cumprimento de dois atos anteriores que inclusive vão ser mencionados no próprio registro. é extremamente, isso é maravilhoso, você sabe que eu gosto muito dessa parte. Então vamos lá, meu amigo Augusto, eu vou falar, a gente sempre tem que falar da parte boa e da parte ruim, a gente sempre faz contratos, assina contratos querendo que os contratos vinguem, que as partes cumpram suas obrigações e que tudo dê certo, mas às vezes não dá, então em caso de inadimplência de uma promessa de compra e venda, você, a parte seguiu lá, estipulou o pagamento, o prazo, e o comprador deu o checho lá. O que é que se faz, Augusto, nessa hora? Veja, é muito importante ter um cuidado na elaboração dessa promessa para ter lá de forma clara a cláusula de resolução. Então, essa cláusula de resolução ela vai titular quais são aí o motivo da inadimplência e quais são as consequências da inadimplência. E essa resolução estabelecida e já encontrada já seria ali a resolução do contrato. E eu, particularmente, sendo dessa forma, eu já vi o que tem e ter essa cláusula você pode realmente cumprir o que essa cláusula está na neta, só ficar a parte que está em adimplência, considerar o contrato no caso aí resolvido, recebido e já realmente se você está na foto que o imóvel não entregou a foto porque muitas vezes é que o imóvel já saiu de entrega da foto. Por isso também é importante registrar a promessa de compreender no caso do comprador. Porque tem uma situação que vão resguardar essa execução inicial já imediata da resolução contratual. Porque com o contrato sendo resolvido, você já vai ter a disponibilidade do imóvel conforme a cláusula, cumprindo aqueles requisitos que você vai logisticando através de 12 cartas de determinados ou até do cartório de documentos e aí com isso já realizar uma nova venda. Isso aqui a gente tem muito cuidado com essa cláusula de resolução e as consequências dela e as multas atreladas a essa resolução. Claro que a gente teria que se estender muito aqui porque existem diferenças no aprometro de compreendimento trazida no âmbito de uma compreendimento que acontece normal entre duas partes e a outra numa incorporação imobiliária que tem regras próprias, tem uma lei própria que trata sobre essa questão da resolução contratual, da rescisão e aí vai se estipular multas próprias e um meio próprio de execução. A gente teria aqui que ter um programa amplo para poder tratar sobre essa famosa questão dos destratos. Mas eu acho que uma cláusula clara e uma boa negociação é o melhor caminho seguindo os mesmos critérios que foram estabelecidos na promessa para fim também de resolução em termos de pagamento e de devolução dos valores. Então, eu acho que essa é a parte que a gente tem que ter muito cuidado. Fernanda, nesse caso que Augusto falou, vamos imaginar que a promessa tivesse sido registrada. Então, além das medidas ali para ir atrás, para resolver o contrato, o que a parte precisaria fazer em relação ao registro dos imóveis. Teria que apresentar necessariamente um destrato para poder registrar na matrícula e em caso de a promessa ser efetivada, ou seja, as partes levaram, cumpriram e lavraram a escritura. Qual é o procedimento que eles precisam apresentar? Me conta aí um pouquinho essa parte registral. Bem, primeiro a gente foca na questão da efetivação. Então, uma vez que a promessa foi cumprida, ela deságua naturalmente na celebração da escritura definitiva. E aí, essa escritura será lavrada em solução dessa promessa. Tanto é que a grande maioria das escrituras vem com esse título. Escritura de compra e venda em solução de compromisso anterior. E no corpo da escritura essa história é contada. e o cartório vai e faz o registro da escritura definitiva e existe uma compreensão ao ler a matrícula que aquele negócio é em solução da promessa. E, por outro lado, quando aquela promessa não vinga, ela vem por algum motivo a ser extinta, então, o destrato é uma das formas. Quando as partes resolvem destratar aquele negócio e aí celebra um instrumento e esse instrumento é averbado na matrícula também porque uma vez averbado aquela promessa deixa de produzir os efeitos e o imóvel volta à esfera patrimonial do seu titular, do proprietário, que poderá celebrar outros negócios, novos negócios com aquele bem. E também no caso de um desfazimento judicial do negócio e da promessa sendo o desfazimento judicial uma determinação oriunda dos autos para que o cartório possa fazer o cancelamento. que os cartórios não aceitam se houver o registro se não for a revisão para o cancelamento desse registro da promessa teria que ser pela via judicial a não ser que haja um destrato mas se não você tem que entrar com a ação de rescisão contratual. Se você não registra e tem uma cláusula de resolução com um procedimento extrajudicial você pode executar esse procedimento extrajudicial ele vai haver a rescisão do contrato extrajudicial considerada porque você seguiu todos aqueles requisitos considerando que a promessa não foi registrada ainda. Você vai fazer a venda para o segundo comprador vamos dizer assim e aí o que é que vai acontecer esse comprador registrando essa promessa o anterior que ele vai ter uma discussão de perda de dano mas se houver o registro no cartão registro de imóveis mesmo havendo um procedimento de notificação não vai haver ali os cartões ele não aceitam essa rescisão contratual se não for pela via judicial então existe aí essa questão até depende de como as partes elas estabeleçam no contrato de promessa de compra e venda e elas também realizam o registro as repercussões dessa rescisão em termos práticos vai ser diferente então isso é importante é importante ter esse cuidado quando o tipo do negócio já for isso para tentar achar eu queria só puxar um ganchinho nesse tema que Augusto tocou o que é importante eu eu presenciei eu não advoguei nesse caso mas eu presenciei uma pessoa da minha família tinha um adquiriu um imóvel e por algum dado momento não conseguiu mais pagar e fez a proposta de extrato não foi aceita e a incorporadora fez a notificação extrajudicial dando por encerrado o contrato porém na matrícula do imóvel a promessa estava registrada e também o corretor para poder garantir o recebimento da sua comissão conseguiu não sei como averbar na matrícula do imóvel porque não é praxe averbou o contrato de corretagem na matrícula e a questão foi judicializada a incorporadora pleiteou junto ao cartório o distrato unilateral o cartório não acatou e uma vez que a questão estava judicializada exigiu a manifestação do judiciário e o judiciário se manifestou porém ele salientou que naquele caso o objeto da discussão judicial não era o desfazimento e sim o valor que estava sendo devolvido porque o desfazimento ele entendia que já tinha ocorrido pelo procedimento extrajudicial aquela vara entendeu daquela forma e o tribunal referendou não foi um contrato apartado ele conseguiu averbar como averbação não é igual o ato de registro que é números clausos demonstrando um interesse e uma ligação existem oficiais que entendem ser possível realizar uma averbação inominada de atos que não tem necessariamente um nome específico ele pode ter feito o contrato de corretagem tem colocado duas testemunhas esse contrato virou um título executivo e por isso ele poderia averbar como título executivo fácil de execução e que a gente poderia repetir daquele modo pode ter que iniciar sua assinatura interessante vejam que causos nosso programa tem causos coisas interessantes porque a gente traz pessoas que tem a vivência prática para compartilhar a experiência prática aqui nada é teoria aqui é prática então meus amigos estamos no avançar da hora porque eu estou me arrependido de ter colocado esse programa 30 minutos 40 minutos porque é pouco tempo porque é muito assunto mas acho que nessa noite de São João que vocês estão aí nos acompanhando ou você que está assistindo mesmo que não seja no dia em que esse programa está indo ao ar mas eu tenho certeza que você tirou muitos ensinamentos daqui e eu vou vamos seguindo para a reta final eu vou passar a palavra para os nossos queridos convidados de hoje que estão aqui se disponibilizando para compartilhar conhecimento de forma gratuita com vocês de forma tão generosa então meus amigos primeiramente Augusto Loss para você ter suas considerações finais pois é eu disse que no instante passa que você nem percebe ainda bem está vendo que eu encerrei a tempo então eu gostaria de agradecer por estar com vocês porque você é uma pessoa preguiça aqui na UAB na advocacia uma tão nova mas já professora habitante então agradecer a ETA que vai ser uma vez e por estar aí incentivando as áreas principalmente as áreas de direitos milhares e ao jovem advogado dizer que o direito publicário é maravilhoso então estudem porque é uma área boa e construída cresce e vocês têm muito a crescer nela e a Mário e ao programa e a minha querida amiga que é sempre a aula sempre viu muito obrigado e estou sempre à disposição de vocês Rebeca antes de fazer as minhas considerações finais aliás dentro das considerações tinha um ponto que a gente poderia ter falado e que é importantíssimo uma questão recente foi publicado um provimento da corrigidoria o provimento 10 de 2021 que alterou significativamente a forma como os cartórios fazem o registro de promessas e sessões muito bem lembrado tem impactos tem impactos tributários tem impactos registrais e apenas deixo aqui um encorajamento para que leiam o provimento e procurem compreendê-lo e fica à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida através da comissão a gente tem como então até esse provimento o procedimento era um e depois do provimento mudou substancialmente mas no que tange apenas aos casos em que existem promessas existe a promessa e sessões posteriores até chegar ao registro definitivo essa alteração ela trouxe impactos do ponto de vista do recolhimento de impostos em alguns casos em um único caso permanece em outro em outro caso esse recolhimento se dará apenas no título definitivo essas sessões que foram celebradas nesse intervalo entre a promessa e o título definitivo uma vez que a promessa não esteja registrada eles serão apenas objeto de uma verbação para a citação da celebração desses negócios que eles não chegaram a ser levados para o âmbito do direito real eles ficaram no campo obrigacional será feita uma única verbação que seria com o objetivo de dar notícia da existência desses negócios e também de justificar aquelas transmissões e de certa forma cumprir o princípio da continuidade ainda que o último negócio que é o negócio definitivo venha a ser registrado e sobre ele incida o imposto ITBI em que pese imaginamos nós que militamos na área imaginamos que ainda vai haver muito debate sobre a matéria especialmente porque tem repercussão tributária o município vai deixar de arrecadar os cartórios deixando de registrar consequentemente também terão uma perda de receita então eu imagino que ainda vai haver algum debate para que essa situação ela esteja de fato consolidada embora os cartórios já estejam praticando por força do provimento e da orientação da ARIP a associação dos registradores isso exatamente um reconhecimento isso isso mesmo com a pressão da então na esteira da decisão do STF nós temos esse novo regulamento que traz uma nova realidade para essa questão dos registros de promessas de sessões até o título definitivo vale uma consulta uma analisada de forma esmiuçada e havendo dúvidas não custa nada consultar o registro de imóveis competente onde você vai levar o instrumento para ser registrado seria o provimento 10 de 2021 isso provimento 10 de 2021 provimento 10 de 2021 vocês viram que esse programa ele não termina como acaba até nos encerramentos meu filho tem conhecimento para vocês entendeu obrigada por essa pontuação pronto então tendo dito isso agradeço mais uma vez o convite e a confiança e confirmo reitero que estou aqui à disposição do AB dos advogados para contribuir com o pouco que a gente sabe não é Augusto? e agora meus amigos Carlos corta para mim tem que ter sempre tem então queria agradecer meus queridos amigos essa noite agradável de São João estou aqui já disse a vocês com meu terno quadriculado você aí de casa nos acompanhando não esqueça esse programa ele é mensal ele acontece toda a última quinta-feira do mês aqui no canal do YouTube da ESA e você não pode ficar de fora porque eu vou te fazer aquela pergunta aquela pergunta de sempre para a gente fechar e aí meus amigos vamos conversar? e aí Obrigado.